Estamos iniciando o versículo do dia Para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia, glórias a Deus A paz do Senhor a todos, meus irmãos e minhas irmãs Estamos aqui para o nosso docentésimo, octogésimo, sexto encontro Benção pura, só vitória Trago para o dia de hoje a leitura e meditação no livro de Salmos, capítulo 16, versículo 6 Com a palavra-chave, que bela herança A palavra diz, caem-me, as divisas em lugares a menos E, muito linda, é a minha herança Aleluia, e glórias a Deus, glórias a Deus Meu irmão e minha irmã Muitíssimo obrigado por estar conosco diariamente Neste momento de leitura, meditação, estudo da palavra e reflexão Tem em mãos bloco de anotação caneta ou lápis A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente Nos traz refrigério para a alma e sabedoria Meditando e aprendendo com o versículo do dia A herança do Messias é a redenção do homem E a restauração da terra para Deus Tudo isso se tornou possível pela cruz Referência a Efésios 1, versículo 10 E Apocalipse, capítulo 21 e 22 Continuando, este salmo se remete a um coração satisfeito pela bondade de Deus Continuando o estudo A terra é dádiva de Deus para o seu povo Conforme Deuteronômio 18, versículo 8 Corroborando ainda mais para o nosso conhecimento Somente Deus é a nossa legítima herança Verdadeira e única riqueza Ela é linda, a minha herança Sim, são maravilhosas as bênçãos dadas para cada um de nós E é importante reconhecer isso O reconhecimento dessa herança tem extensão eterna Pois a eternidade começa aqui onde nascemos e vivemos Para isso, é necessário nos conscientizarmos de que Deus é o nosso legítimo e grande tesouro E assim nos sentirmos participantes dessa maravilhosa bondade e riqueza Continuando, depois que Israel conquistou a terra prometida Foi atribuída uma herança especial a cada tribo Exceto a Levi Uma vez que serviam no santuário e comiam dos sacrifícios sagrados Os sacerdotes e levitas tinham o Senhor como sua herança especial Davi se via naquela posição privilegiada Ele queria ser um bom administrador de tudo que o Senhor lhe tinha dado Nós também podemos exercer uma boa administração Meu irmão, minha irmã Sentir que está sob uma boa cobertura Protegido e apoiado É uma das melhores sensações que podemos experimentar Pode ser que esta cobertura nos seja dada pelos nossos pais Pela nossa família, pelos nossos amigos Seja o que for, é bom e reconfortante saber que alguém se preocupa conosco E que alguém se preocupa com o nosso bem-estar Muitas vezes, como em casos de herança ou bens familiares A pessoa ou pessoas podem já ter falecido Mas, mesmo assim, impactam a nossa vida no presente Por que estou compartilhando esta mensagem com você? É muito importante compreendermos o que é o nosso patrimônio Para podermos verdadeiramente apreciá-lo e desfrutá-lo De que adianta ter um nome e sobrenome reconhecido Se não sabemos valorizar-lo? Hein? Hoje, te encorajo a parar por um momento E reconhecer que a cobertura que você tem Quem é quem te apoia e te protege E através do teu sacrifício na cruz Você é cordeiro de uma grande herança E finalizando o nosso estudo, antes da mensagem final Muitos de nós provaram que isso é verdade em nossa experiência Que possamos continuar agradecidos e mais do que satisfeitos Encantados com o que Deus designa para nós Sim, tem uma boa herança Antes de continuarmos, peço humildemente que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário Se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações Nos recomenda e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais Nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos E a comunidade no qual você reside O salmista confirma mais completamente o que ele já havia dito no versículo anterior Com relação ao descanso Com uma mente tranquila e composta Somente em Deus O melhor, ele se gloria a Deus por desprezar tudo o que o mundo imagina ser excelente e desejável sem ele Ao engrandecer a Deus em tais esforços honrosos e exaltados Ele nos dá a entender que ele não deseja mais nada do que a sua porção e felicidade Essa doutrina pode ser lucrativa para nós de várias maneiras Deveria nos afastar não apenas de todas as invenções perversas da superstição Mas também de todos os atrativos da carne ou do mundo Sempre que, portanto, essas coisas se apresentarem a nós Que nos afastariam de descansar somente em Deus Façamos uso desse sentimento como um antídoto contra eles De que temos motivo suficiente para nos contentarmos Já que é aquele que tem em si mesmo a plenitude absoluta de todo o bem seu Que deu para ser desfrutada por nós Dessa maneira, experimentaremos nossa condição de ser sempre agradável e confiável Pois quem tem Deus com sua parte não tem nada que seja necessário para construir uma vida feliz E finalizando com a palavra-chave Que bela herança! O salmista se empolga com a sua caminhada em direção ao Senhor E acaba exclamando Tenho uma bela herança Outras traduções dizem É magnífica a minha herança? Ou minha herança é a mais bela? Herança é uma coisa do futuro próximo remoto Ainda não está em nossas mãos Mas é absolutamente certa É algo para ser gozada em sua plenitude, não no presente Mas daqui a algum tempo Nada impede, porém, que ela seja antergozada Agora e em todo o período da espera A mulher grávida está segura de que tem um filho no vento Mas ainda não pode colocá-lo no colo, nem beijá-lo, nem sequer vê-lo Ela pode saber qual é o sexo do bebê Mas não o tem ainda A criança precisa se desenvolver para sair do útero perfeitamente formado O filho de pais ricos tem certeza de que a casa da cidade A casa da montanha, a casa da praia Os bens móveis e imóveis As ações preferenciais A fortuna acumulada ao longo dos anos vão passar Com a morte dos seus pais Ou mesmo um pouco antes disso Para as mãos e para o nome dele Essa pessoa, porém, já se considera próspera Desde já O crente precisa ter convicção de que é herdeiro de Deus Romanos 8, versículo 17 Herdeiro da promessa Deus nos abençoar Muito obrigado por nos proteger Muito obrigado por nos considerar seus filhos Ainda que sejamos pecadores Pedimos perdão por toda iniquidade Estamos muito felizes porque nós temos Jesus como nosso sacerdote Nosso sumo sacerdote Fiel cavaleiro Nosso conselheiro Príncipe da paz No dia de hoje Apresentamos as nossas famílias Filhos e filhas Dos nossos parentes queridos Que todos nós tenhamos em mente Em nossos corações Que a nossa herança está no céu No reino vinduro Aonde não há morte Nem angústia Nem medo Nem sofrimento Uma paz eterna Na santa autoridade Em concordância com tudo que foi falado Eu oro e agradeço E analteço para todos Sempre amém E graças a Deus Graças a Deus Não existe Compartilhe esta mensagem Deixe seu like Seu comentário Se inscreva em nosso canal Ative as notificações Nos recomende Compartilhe Até o próximo estudo Que Deus nos abençoe